Olá, quarto ano, estou de volta com vocês, sou o professor Eurid, sejam bem-vindos a mais essa videoaula da nossa disciplina de história e é sempre um prazer ter a sua companhia. E sobre as suas atividades, quero reforçar para você, não esquecer de encaminhá-las, tá? Finalizou a videoaula, realiza as atividades conforme for solicitado e encaminho para o 99251-2247 e vamos para o tema de mais uma videoaula de história de hoje. Hoje em história, no seu módulo 3, o nosso tema é o ciclo da borracha, parte 1. Nós dividimos em duas partes, porque na segunda nós vamos fazer a revisão do que foi tratado hoje, do que será tratado, aliás, e fazer as correções das atividades que forem solicitadas. Então vamos ao nosso conteúdo, né, que é agradável de se tratar. Ultimamente nós estamos tratando, né, questões que envolvem econômicas, questões econômicas desde o período colonial e é bom a gente ver alguns parâmetros que eram tratados nesse período, né, e foi acontecendo, passando pelas transformações que chegaram até os dias atuais. Então nós vamos ver a respeito desse ciclo da borracha, que ao longo da história do Brasil, né, que nós já estamos estudando há algumas semanas, a extração de diversos produtos das matas brasileiras estimulou o deslocamento das pessoas. Que deslocamento é esse, professor? Você lembra, nós trabalhamos, o deslocamento das pessoas que estavam ali mais próximos ao litoral, voltado ali para o interior do Brasil, né, então os produtos, nós já falamos, né, das minas oríferas, né, então a retirada do ouro, da descoberta do ouro. Nós falamos também do deslocamento devido à criação de gado e hoje nós vamos falar desse outro deslocamento também que envolve uma questão econômica na história do nosso país. Então entre esses produtos, né, está o látex. Esse látex nós vamos ver aqui, e você já deve conhecer, ter ouvido falar no terceiro ano alguma coisa a respeito, é uma continuação, né, quarto ano, é uma substância líquida chamada seringueira, né, então é chamada seringueira a árvore que produz esse látex, né, então a seringueira produz o látex, né, essa substância, que é uma borracha natural que sai ali da árvore, né, ela escorre, né, em forma de uma goma líquida e ela vai endurecendo e se transforma em uma borracha natural. Aí nós vamos perceber que no final do século XIX, o látex passou a ser amplamente utilizado pela indústria. A indústria, então, começou a desenvolver, né, produtos, né, utilizar esse látex natural que era retirado ali das seringueiras naquela época, tornando, então, muito valorizado naquele período. Então o látex passou de meramente um produto, né, que estava sendo desenvolvido ali economicamente em pequenas escalas e começou a ganhar o seu valor, sendo utilizado nessa grande escala pelas indústrias. O auge da produção do látex, é bom a gente lembrar, então, do período que aconteceu, foi ali no final do século XIX e já nas primeiras décadas, né, ali no início do século XX, nas primeiras décadas do século XX, que teve, então, do XIX para o XX, o auge, então, da produção desse látex, né. Então o período conhecido como o ciclo da borracha. Então ganhou esse nome devido à grande utilização, né, em larga escala. Então esse período, né, devido à valorização e à utilização, recebe o nome de ciclo da borracha. Atraídos pela promessa de encontrar trabalhos e boas condições de vida, milhares de pessoas migraram para a região norte do país. Então, quando nós falamos da região norte, nós vamos lembrar da floresta amazônica, né. Então a floresta amazônica era a grande produtora ali do látex, né. Então muitas pessoas foram para a região norte, né. Então quando nós falamos da região norte, nós temos que lembrar que é Roraima, Amazônia, Zaque, Rondônia, Amapá, Pará e atualmente tem o Tocantins, que antigamente o Tocantins fazia parte do território goiano. Então hoje nós temos o Tocantins, que quando foi dividido o território goiano, o goiano faz parte da região norte, mas antigamente na época da produção do látex, ali na região norte, não tinha o Tocantins incluso. Então Tocantins, essa parte que era de Goiás aqui, estava excluída, não fazia parte da região norte. Tinham como objetivo de trabalhar na extração do látex, né. Essas pessoas que fizeram esse processo de migração mudaram para a região norte, né. A maior parte dessas pessoas, elas vinham da região nordeste. Então elas buscavam melhores condições de vida, qualidade de vida, questões de trabalho. Acreditava-se muito nessa possibilidade, porque o látex estava começando a ser valorizado, e tanto que em um período aí, né, longo, ele se tornou grande, de grande valor, né, economicamente. Vamos ler um texto aqui que fala sobre isso. As repetidas secas que ocorreram no final da década de 1870, estimularam ainda mais a vinda em massa de sertanejos para a Amazônia. O que são esses sertanejos? As pessoas do sertão nordestino. Então do sertão são o sertanejo. Estimativas da época calculam entre 250 e 300 mil o número de nordestinos que ingressaram na região entre os anos de 1870 e 1920. Olha só, de 1870, né, a 1920, nós vamos ter aí 50 anos. 70, 80, 90, 100, vai dar 200, né, vai dar 30, aliás, né. E depois 1920, com mais 20, vai ser 50 anos, né, então nós vamos ter aí esse 1870, vai para 1900, né, que não chega a ser 200 anos, porque teria que ser 200. Então 1870, mais a chegada final, que foi o auge, né, que finalizou ali o processo de grande escala, né, que já começou a não ter mais aquela produtividade, 1920, então um período de 50 anos. Nós vamos ver que nesse período de 50 anos, 250 a 300 mil nordestinos. É muita gente em 50 anos que fizeram esse processo migratório para a região norte, para trabalhar com a seringueira, né, extrair ali da seringueira o látex. A vida em meio à mata. Então como que era a vida no dia a dia desses nordestinos, né, desse sertanejo que foram para o norte? As pessoas que trabalhavam, então, na extração do látex, Eles eram seringueiros, né, conhecido por esse nome de seringueiro, enfrentavam difíceis condições de vida. Eles eram isolados em cabanas improvisadas. Essa imagem retrata muito bem. É o improviso mesmo, né, bem ali, vamos dizer assim, a Deus dará nessa improvisação no meio da mata. Então, quem foi buscar qualidade de vida, né, riquezas, começou a perceber que não era isso, né, O tratamento não era legal, era um tratamento hostil com péssimas condições de vida. Além disso, né, que você percebe os alojamentos que eram inadequados, né, você olha assim e começa a imaginar como que eles viviam nesses locais. Adquiriam também doenças como a malária e a febre amarela, né. Então, essas duas doenças, malária e febre amarela, eram comuns ali no meio dos seringueiros. Eles não tinham acesso ao atendimento médico, né, Então, trabalhavam ali na extração do látex e não tinham atendimento médico. Então, nós temos aqui a malária e a febre amarela e os causadores dessas doenças, né. Nós temos aqui o causador da malária, nós temos um protozoário, Nós temos a febre amarela, que é um vírus, né, Esse vírus aí é gênero flavívoros, né, Esse gênero flavívoros, né, Perdão pela palavra, que é um pouco difícil, o professor deu engasgado aqui, tá, Perdão por isso, é o gênero flavívoros, né, Então, é o causador da febre amarela. E da malária, nós temos aí, né, o plasmódio, Que ele é conhecido como protozoário, né, Então, são os dois causadores, cada um dessas doenças especificamente. Aí nós temos a transmissão. A transmissão da febre amarela é a picada da fêmea do mosquito prego, né, Então, esse mosquito, a picada do mosquito fêmea, gera a doença malária. No caso da febre amarela, já é a picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. Então, dois tipos de mosquito diferentes e cada um transmite uma doença grave E as pessoas sofriam muito na época da extração do látex devido a essas doenças, tá. Os salários deles eram baixíssimos, né, Então, foram busca de emprego, melhores condições de vida, Os salários deles eram muito baixos, ganhavam muito pouco. Então, e a riqueza da borracha? Como ficou essa questão da riqueza? A riqueza, né, essas riquezas oriundas da borracha, Ela estimulou a modernização de cidades como Belém e Manaus, né. Nós vamos perceber que tem pavimentação, redes de água e esgoto, Linhas de bonde e iluminação elétrica, Além de grandes edifícios, teatros e biblioteca. Nós vamos perceber, então, que a borracha ajudou no desenvolvimento De duas capitais importantes, de outros locais também, Mas citando essas duas, né. Temos aí, nessa primeira fotografia colorida, O teatro ali de Manaus, né, Que é um teatro muito famoso mundialmente pela sua arquitetura, né, Tem uma beleza ali bem imponente, né, Que você já vê de longe, percebe que chama atenção pelos seus traços, Pelas suas cores e seu formato também. E logo abaixo nós temos em preto e branco, Os bondinhos que eram do estado do Pará. Em Manaus também tinham bondes, Mas essa fotografia que eu trouxe diferente do livro, É dos bondes também do Pará, Porque eu queria trazer algo do Pará para vocês. Então, esses bondes, Tinha toda a movimentação ali, né, Era algo moderno naquele período no Pará. Só que havia também muita desigualdade social Nesse ciclo da borracha. A maioria das pessoas não tinha esses benefícios, né, Não tinha acesso a esse desenvolvimento Que aconteceram nessas grandes cidades, né. Então, a maioria das pessoas continuavam pobres, né, Com necessidades. E poucas pessoas tinham acesso A esses benefícios proporcionados pela riqueza Através do látex, tá. Agora, para vocês responderem apenas uma página 258 No seu módulo 3, no livro de história, né, Você vai responder as questões, Na página 258. E na próxima aula, além de fazer uma revisão, Nós iremos fazer as correções também. Ok? Eu fico por aqui com mais essa videoaula. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.